Então, Lúcia, se você puder compartilhar aqui com quem está conosco, quais são as top 3 hoje da Luísa e por quê. Digo, claro, até abri aqui meu... Estou comprando coisas hoje que acho que vão pagar bons dividendos, mas que não se enquadram nessa categoria. Hoje 70% da minha carteira está nesse tipo de setor, aqui ó, maiores dividendos. Então a cotação subiu bastante, mas por outro lado eu parei de comprar, tirei o pé. É sempre aquela questão, não é só o ticker, tem que ter um porquê para você investir naquele negócio, ele tem que ter um diferencial e quem sabe a Luísa tem aí um checklist, de tudo aquilo que ela analisa nas empresas e tal, para escolher esses negócios, mesmo que eles tenham setores diferentes, eles vão ter ali características similares para que você possa, de certa forma, tomar essa decisão. Então, Lúcia, se você puder compartilhar aqui com quem está conosco, quais são as top 3 hoje da Luísa e por quê. Digo, claro, até abri aqui meu aplicativo. Quem sabe faz ao vivo, né? Abri aqui meu aplicativo da AGF+, para mostrar para vocês. Gosta, sim. Como que a gente divide? A gente tem uma classificação de empresas que são as empresas BEST, que é banco, energia, seguro, saneamento e telecom, que é o feijão com arroz de quem quer fazer uma carteira previdenciária. Então, hoje 70, eu gosto de manter em 80%, mas hoje sim. Circunstâncias de preço, estou comprando coisas hoje que acho que vão pagar bons dividendos, mas que não se enquadram nessa categoria. Hoje 70% da minha carteira está nesse tipo de setor. Aqui, maiores dividendos. BB Seguridade, a primeira, é basicamente 28, não, desculpa, peraí. 28% da minha carteira hoje. Já foi muito mais. Já tive quase 40%, mas aí outras, fui comprando outras coisas, foi subindo. Então, assim, por sim, percentual de quanto uma empresa vai ser responsável da minha carteira, não me importa muito, porque é algo que muda a todo momento. De seis em seis meses, isso vai mudar. Então, a cotação subiu bastante, mas por outro lado eu parei de comprar, tirei o pé e acelerei em outras, né, Santander, em outros bancos, enfim, outras empresas que acabaram caindo e hoje estão subindo de relevância na minha carteira. Então, hoje, falando por setor, seguros 28%, bancos também 28% e energia 11%. O resto está dividido ali em saneamento e outras empresas. Mas a top 5 pagadoras de dividendos, BB Seguridade, Santander, Banco do Brasil, Taesa e Pedro Brás. Uau. Animal. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem reinventar a roda, mas muitas vezes você focar naquilo que tende a ser necessário em qualquer momento, seja num cenário pujante para a economia ou mesmo num cenário de retração, é fundamental, porque às vezes as pessoas, até mesmo quando vocês falam de Klabin, eu gosto muito do case, porque as pessoas, elas falam, nossa, Klabin, celulose, caraca, está muito distante de mim. Mas aí, se você recebe ali uma comida de aplicativo na sua casa, da onde vem aquela embalagem? Tem Klabin ali. Você tem o leite das crianças naquela embalagem tetrapá que vem da onde? Isso, LPB, exatamente. Às vezes até mesmo em roupas, nós temos a presença ali de celulose, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por exemplo, Klabin, a gente está vendo o cenário dela hoje, a gente viu aí, de certa forma, a celulose como um todo indo para patamares um pouco mais elevados e isso ajudou a empresa. Ela tem uma posição de caixa bem interessante. O mercado, de certa forma, com juros lá embaixo, falava, caraca, esse caixa todo aí vai deixar aonde? E agora você vê que esse caixa pode ser bem otimizado até mesmo em aplicações financeiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse case aí. Tiveram outras empresas que até mesmo abriram capital em bolsa, como a Irani, tem outras similares, a bem dizer, no mesmo setor, como a Suzano e afins, mas por que a Klabin, ela se destaca entre as outras e, principalmente, qual é a utilidade de tudo aquilo que a Klabin traz aí? Legal. A Klabin é uma empresa muito difícil de classificar, inclusive, no setor de celulose e papel. Por quê, né? Ela teve a, acho que, a aptidão de diversificar bem as suas fontes de receita. Então, qual que é a vantagem da Klabin? Uma das principais que eu vejo. Ela é completamente verticalizada, desde a semente que ela planta, é lá no laboratório que ela vai modificar geneticamente para que essas árvores tenham um padrão, até as florestas, né? O segmento florestal, segmento de celulose, segmento de papel e cartões, segmento de embalagens. Então, ela pode, no meio do caminho, decidir, bom, aqui, a celulose está em alta? Bom, eu vou vender mais celulose e vou beneficiar menos produto. Vou levar menos produto para o fim da cadeia. Celulose está caindo, o que eu vou escolher? O que tiver me dando maior margem, o que tiver maior demanda, eu preciso otimizar aqui a minha estrutura de capital. Eu paro de vender um pouquinho de celulose, pego essa celulose, transformo em papel e cartão. Está aqui, eu vou para a embalagem ou eu vendo para o cliente aqui. Então, ter essa flexibilidade de escolher preço, escolher os mercados que estão dando melhores margens, é uma grande vantagem para uma empresa que é comoditizada. Porque ela não vai ficar tão à mercê da celulose, que é extremamente volátil. Então, diferentemente da Suzano, que boa parte das suas receitas é exportação pura de fibra curta e fibra longa, e é isso. Inevitavelmente vai sofrer conforme os ciclos. E o ciclo de baixa, ele também inevitavelmente chega. Então, é justamente nesses momentos pujantes, dólar alto, commodity em alta, que a empresa aproveita, obviamente, para fazer tudo o que é possível, para fazer algum caixa ali, para passar por esses momentos difíceis e trabalhar no custo caixa. Então, as empresas vencedoras, principalmente commodities, são aquelas empresas cujo custo caixa é previsível, é o mais controlado possível. Então, ter essa política dentro da empresa de controlar custos, também é muito importante. Porque é muito fácil você ser perdulário no momento em que, poxa, a empresa é uma máquina de fazer dinheiro, mas isso não dura para sempre. Então, ela precisa ser muito conservadora na sua alocação de capital. E hoje, a Clubinho, ela consegue captar muito barato. Ela emitiu agora uma segunda rodada de Green Bonds. Então, pelo fato dos produtos delas serem de alta sustentabilidade, a gente está falando no futuro também de um potencial muito grande de descarbonização, que acho que é um negócio inevitável. E empresas florestais vão ter um papel muito importante em relação a isso. Empresas também, etanol, enfim, usinas de etanol também tem um papel muito importante nesse processo. Então, eu acho que é uma empresa completa sobre esse aspecto de diversificação das suas receitas e verticalização. Ela controla todas as etapas da sua produção. E a segunda parte, o que muito nos agrada também, é a empresa, Clubinho. A cultura organizacional, o fato de ser uma família, a mesma família que controla a empresa há mais de 100 anos, é uma família que tem muita responsabilidade com a empresa. Então, assim, não vai sair fazendo qualquer negócio ruim, não vai queimar caixa, sabe? Sempre muito conservadores também, abertos a escutar alguns acionistas. E não tem uma base, um free float tão alto, né? Não é um papel que você chega, ah, putz, vou lançar opção, vou... Não tem muita jogatina, não tem muita especulação em cima do papel, apesar de ser uma empresa de commodity. Então, são características que, apesar de ser uma empresa fora do Best, ela reúne todas as características de uma empresa perene, que paga bons dividendos e que até que não oscila tanto assim em relação a outras empresas do setor. Então, cara, assim, muito difícil você comparar 100% a Clubinho com qualquer outra empresa do mundo. Ela reúne características que são particulares a só ela, né? E aí, claro, você tenta fazer algumas comparações de múltiplo, por exemplo, com outras empresas da bolsa, né? Então, no caso, o Irani não tem toda essa verticalização que a Clubinho tem, depende muito de compras de, principalmente, papel reciclado, né? Então, agora, deve estar muito mais embalagens também, que é muito mais volátil do que, por exemplo, o cartão, que tem ali poucos clientes com margem elevada. Então, eu acho que procurar empresas cujos produtos sejam de alto valor agregado, também ajuda muito nesse processo, porque são produtos que são difíceis de você substituir. Então, eles não têm aquela oscilação em relação ao preço, né? Digo, não têm aquela elasticidade em relação ao preço. O cliente vai pagar, porque a Clubinho, basicamente, fala o que está custando. Então, para 2023, muito provavelmente, o cliente que for bater na parte da Clubinho já não consegue mais comprar para 2023. Ah, mas se você quiser, está aqui, o preço lá em cima, né? Então, produto de qualidade, de alto valor agregado e controlar todas as suas fases de produção com muito conservadorismo no custo caixa também. Fantástico, fantástico. Dá para ver aí, né, galera? Não é só fazer uma seleção ali, ah, esse tícara que eu vou comprar. Está abaixo de R$10, vamos comprar essa ação. Vai muito além disso, né? Você tem que entender, de fato, o negócio e ele tem que fazer sentido, né? Não é simplesmente pegar, colocar na carteira, tem critérios aí que você gosta de usar e para obter informação dessas empresas aí. Porque, enfim, ela não... você não tem um HD. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar, dentro da sua carteira, quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E, por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Ações Garantem para mostrar na sua carteira. Inscreva-se novos no encontroıtas, e no trabalho da redorção, e não o cadastral deslada literary Ações Garantem para mostrar, sendo uma pesquisa, direita, que vai ser a figurinha. Ações Garantem para o nosso conteúdo.